Estética Onodera tem cada tratamento corporal aqui pra você, não tem mais desculpa. Se você fica aí adiando sempre, né, pra começar um tratamento corporal, pra cuidar do seu rosto também, pra quem fica com a pele feia, vem fazer uma limpeza de pele aqui, na primeira você já vai sentir a diferença, viu? E o tratamento corporal também, o que tem que ter num tratamento corporal? Primeiro você tem que fazer uma avaliação. Aqui a avaliação é gratuita, tem que ter profissionais treinados. Aqui eles tem um centro de treinamento pra todos os profissionais da Estética Onodera. Tem fisioterapeuta, você é, né, André? Fisioterapeuta. Pra manipular esses aparelhos, por exemplo, esse aqui é uma novidade, tá, gente? O Onoplus, esse aparelho é exatamente pra quê, Andréa? Ele serve pra gordura localizada e celulite. Celulite também. Ou seja, se você tá aí com gordura localizada, com celulite, né, ou se tem qualquer outra coisa no seu corpo que tá te desagradando, vem pra cá, porque aqui você vai passar por uma avaliação, como eu te falei, tem acompanhamento também médico e nutricional, né? Eles vão ver exatamente qual é o seu caso. O que importa é que eles têm todo esse conjunto de profissionais qualificados e tem tecnologia de ponto. você precisa juntar as duas coisas pra poder resolver de vez esse problema aí, pra praia de fio dental, do jeito que você quiser, sem canga, né? Às vezes vai só com a canga, não tira nunca, porque não tá legal o corpo. Então venha pra Estética Onodera que eles vão ter aqui um pacote pra você, tá? Pro seu bolso também, ó. Programa, por exemplo, a celulite, flacidez e gordura localizada, 40 sessões por 4 parcelinhas de 159 reais. Já aproveita, faz aquela limpeza de pele fantástica que eles têm aqui também, com hidratação, por 55 reais. Mas aí fazendo a limpeza de pele, ganha uma massagem corporal super relaxante. Já vai sair daqui com a pele limpa, fez um tratamento corporal gostoso, uma massagem relaxante, você tá renovada. Corra pra Estética Onodera, vai ter uma muito próxima de você, com certeza que são 37 unidades, tá? Telefone é 37724881. É Onodera, certo? Certo. Corra.